Wallace Wattles criou um método prático, que qualquer pessoa pode seguir para alcançar a riqueza e prosperidade da maneira mais eficiente, utilizando da lei da atração. Neste vídeo eu irei revelar todos os segredos que Wallace traz em sua obra, A Ciência de Ficar Rico. Essa técnica é responsável por diversas fortunas na história, também pode ser responsável por sua riqueza e prosperidade. Wallace Wattles nasceu em 1860, nos Estados Unidos. Após dura infância, Wallace, ao ingressar na faculdade, começou a estudar os segredos da mente. Começou a escrever e se destacou como um escritor da lei da atração. Com isso, se destacou como um dos autores do novo pensamento, modificando a forma de muitos enxergarem a lei da atração e nos ensinando como manifestar aquilo que tanto desejamos. A vida é como um espelho. Quando sorrimos para ela, ela sorri para nós. Essa é a primeira frase do livro de Wallace. Nela, Wallace tem o intuito de demonstrar como a lei da atração funciona em nossas vidas. Quando nós sorrimos para a nossa vida, não é simplesmente sorrir. O ato de sorrir parte de uma emoção, uma emoção positiva. Quando passamos emoções positivas para a vida ou para o universo, ele irá nos responder da mesma maneira. Fascinante, não é mesmo? Mas devemos tomar cuidado. Da mesma maneira que a vida sorri para nós quando emanamos emoções positivas, ela irá reagir às nossas emoções negativas. Por isso, é muito importante se manter sempre positivo, enxergando o lado bom da vida. E não podemos expressar coisas negativas para o universo, nem para você mesmo. Se está acostumado a quando falhar, se chamar de burro ou dizer que não é capaz, mesmo que seja involuntário, por brincadeira ou costume, retire esse hábito da sua vida. Esse hábito pode estar lhe afastando da prosperidade, inclusive da riqueza. Wallace diz que todos nós temos o direito de ser ricos, o direito de viver o melhor da vida, de desfrutarmos cada parte dela. Por isso, Wallace expressa, o que quer que se diga em louvor da pobreza, o fato é que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico, ninguém consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para despertar espiritualmente e desenvolver o talento, deve-se ter muitas coisas e não se pode tê-las sem dinheiro para comprá-las. Uma pessoa desenvolve-se mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais e a sociedade é organizada nesse sentido para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve ser a ciência para ficar rico. O objetivo de toda a vida é a evolução e tudo que vive tem um direito inalienável a toda evolução que é capaz de ter. O direito pessoal à vida é o direito de ter livre e irrestritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito de ser rico. Como comentei no início do vídeo, há uma ciência para poder manifestar dinheiro e essa ciência é uma ciência exata, como coloca Wallace. Existe uma ciência para ficar rico e é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas e uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira e aqueles que fazem as coisas desta certa maneira intencional ou acidentalmente enriquecem, enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa quão duramente trabalham ou quantos são capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que causa e, como tal, produz sempre seus efeitos. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas desse certo modo começará infalivelmente a enriquecer. Prova-se que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos. Ficar rico não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornaram ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, enquanto aquelas de outras cidades seriam pobres. Ou todos os habitantes de um estado estariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte, nós vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente na mesma profissão. Agora que você já entendeu que ficar rico é uma ciência, existem alguns passos para seguir. Wallace anota que o primeiro princípio para a riqueza está no seu pensamento. O pensamento é a melhor maneira para se criar riqueza. O pensamento é energia. E energia é força. Tanto a força que nos move, quanto a força que vai para o universo e faz com que ele nos responda em forma de prosperidade. Para Wallace, tudo se move de acordo com o pensamento. Quando desejamos comer algo, pensamos em comer algo. Partindo desse ponto, nós desejamos comer. Com essa força sobre nós, vamos comprar ou fazer aquilo que queremos comer para saciar nossa vontade. Assim é com a riqueza e prosperidade. Quanto mais desejamos riqueza e prosperidade, mais o nosso subconsciente irá trabalhar em conjunto com o universo para saciar esse desejo que nós queremos. Essa é a chave fundamental. Wallace expressa. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originárias da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensando nas formas, esta substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo mutante ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e se move de acordo com o pensamento. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. O próximo passo para se fazer visando alcançar a riqueza e a prosperidade é a prática da gratidão. É muito importante ser grato pelas coisas que você possui. Quando você muda a sua visão para a gratidão, automaticamente você modifica os hábitos de reclamar de sua vida e começa a atrair prosperidade para a sua vida. Não reclame porque tem que arrumar a casa. Afinal, você tem uma casa para poder morar. Reflita em quantas pessoas não possuem essa oportunidade. Não reclame por ter que arrumar a cama. Você tem uma cama confortável para poder dormir. Quantas pessoas irão dormir passando frio essa noite por não terem essa oportunidade? Gratidão. Seja grato. A gratidão irá lhe abrir portas. Wallace expressa Muitas pessoas que vivem corretamente de uma forma ou de outra permanecem na pobreza por falta de gratidão. Recebendo um presente de Deus, cortam os fios que os conectam com Ele e não têm o reconhecimento. É fácil compreender que quanto mais próximo nós vivemos da fonte das riquezas, mais riqueza receberemos. E é fácil também compreender que a alma que é sempre grata vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão. Quanto mais gratidão ao Supremo nós tivermos em nossas mentes, ao receber as coisas boas, mais coisas nós receberemos e mais rapidamente virão. E a razão é simplesmente porque a atitude mental da gratidão coloca a mente em estreita proximidade com a fonte de onde vêm essas bênçãos. A mente grata é constantemente fixada no melhor. Consequentemente, tende a transformar-se no melhor. Toma a forma ou a característica do melhor e receberá o melhor. Quando nós somos gratos, podemos enxergar as oportunidades que o universo tem preparado para nós. Quando pedimos ao universo, pedimos em forma de energia. Mas às vezes queremos manifestar um carro novo em nossa vida, o universo não enviará um carro para a sua garagem. Certamente ele irá lhe abrir oportunidades para conquistar mais riquezas e poder comprar o seu carro. Temos que estar abertos a essas oportunidades e não perder nenhuma. Você pode utilizar todas as técnicas ensinadas neste vídeo, que elas o ajudarão a alcançar a prosperidade que deseja. Mas você deve, principalmente, não perder as oportunidades que o universo lhe reserva. Essa é a principal chave para a prosperidade. Wallace expressa Sem uma boa habilidade para a música, ninguém pode progredir como professor de música. Sem uma habilidade bem desenvolvida para a mecânica, ninguém pode conseguir muito sucesso no ramo da mecânica. Sem diplomacia e habilidades comerciais, ninguém pode ser bem sucedido em transações mercantis. Porém, ter um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas em sua profissão particular não garante riqueza. Há músicos que têm um talento notável e, contudo, continuam pobres. Há ferreiros, carpinteiros e, assim por diante, quem tem excelentes habilidades mecânicas, mas não ficaram ricos. E há comerciantes com boas habilidades para tratar com as pessoas, que, não obstante, falham. Por isso, neste momento, eu te convido a deixar aqui nos comentários palavras de prosperidade. Deseje e tome a ação de mudar a sua vida hoje. Escreva palavras de que você é próspero e o universo responde às suas energias generosamente. A partir de hoje, você não perderá nenhuma chance que o universo abre para você. E se quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso manual da lei da atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. Acesse-o no primeiro comentário. Acesse-o no primeiro comentário.